A gente está atravessando uma determinada fase, nesses últimos meses do ano, um pouco mais pesada do que o normal, porque no campo quântico, falando do campo quântico, a gente decidiu dar uma acelerada em algumas coisas que eram para vir só em 2025. Tá? Então que todos os nossos mentores nos ajudem, nos deem um apoio, um suporte, porque lá vamos nós descer e subir na montanha-russa de energia nos últimos meses desse ano, novembro, dezembro. Praticamente já acabou outubro, né? Então, se vocês sentirem pegar um pouquinho mais essas frequências, mais densas mesmo, porque é para isso, é para liberar muita coisa, tá? Que era para vir só ali, mais ou menos, tá? Junho, julho, agosto, outubro de 2025, mas a gente deu uma antecipadinha, tá? Fazendo uma pequena... uma reciclagem, né? Do que eu venho falando nas últimas lives, especialmente no começo do... Ouviu bem, Paulinha? É isso mesmo. Do que a gente vem falando no... Especialmente no começo do ano, né? Que a gente teria um ano de intensa calibração dos três primeiros chakras, né? Do básico, esplênico e umbilical, né? O básico, o chakra sexual e o plexo solar. Que a gente passaria por um processo de integração da parte física com a parte espiritual, né? Uma harmonização desses reinos. E é por isso, repito sempre, é por isso que a gente está na frente de um trabalho tão grande assim na Terra. E recebendo os impactos dessas energias primeiro. E esse processo de limpeza que a gente está passando, né? Esse processo de lapidação muito intensiva que a gente está passando, Isso é porque as nossas almas, agora trazendo um pouquinho de brilho, né? As nossas almas, elas alcançaram algumas faixas mais rápido do que o previsto, tá? A gente alcançou uma certa frequência ali mais rápido do que o que estava sendo esperado, assim. Por isso, a gente está dando umas aceleradas nesse processo, tá? Então, essa integração da parte espiritual com a parte física, Tudo que a gente vem vivendo ao longo desse ano, A gente tem conseguido fazer isso muito bem. E tudo isso é uma preparação para quê? Para o ano de 2025, que é um ano de intensa ativação do nosso DNA. É o que a gente vai falar bastante ao longo do próximo ano. O Ashtar vai vir no final do ano dar a mensagem de ano novo dele. E com certeza ele deve falar sobre isso. E não à toa também que o tema do nosso próximo encontro anual ano que vem é ativação do DNA. Porque é um ano de intensa ativação para todos nós. É um ano onde muitos dons nossos, que estavam ali adormecidos, né? Encapsulados, vão começar a aflorar. Então, para isso, a gente está preparando. A gente está acelerando algumas coisas que seriam liberadas para a gente curar, digamos assim, nesses meses do ano que vem, ali, junho, julho, agosto, né? Por ali, mais ou menos, a gente já puxou para esse ano para resolver logo, tá? Então, aguenta firme aí, a gente vai dar conta, tá? Não é à toa também que a gente está na frente desse trabalho todo aqui na Terra. Não é à toa que vocês estão onde vocês estão, né? Que vocês assumiram o compromisso que assumiram aqui na Terra e que bom, né? Que bom.